Hoje eu vou te falar sobre o maior medo de qualquer criador de conteúdo aqui dentro do YouTube. Hoje eu vou te explicar como é que funcionam os strikes e por que você deve fugir deles assim como o diabo foge da cruz. O strike nada mais é do que uma super advertência, como se fosse um cartão amarelo lá do futebol. Esse termo strike na verdade ele faz mais analogia ali com o beisebol americano. Mas eu tô fazendo uma analogia com alguma coisa aqui do Brasil pra você entender um pouco melhor. Mas basicamente se você tomar três strikes aqui no YouTube o teu canal é completamente deletado. E eu tô falando todo ele mesmo, todos os teus vídeos vão pro saco. E todo o teu trabalho de anos e anos aqui na plataforma você pode perder da noite pro dia. Então muito cuidado com isso. Existem dois tipos de strikes diferentes aqui no YouTube. A gente tem os strikes por diretrizes da comunidade aqui no YouTube e a gente tem os strikes que são de copyright. Esses são dois sistemas diferentes de strikes aqui no YouTube. As diretrizes da comunidade são aquelas regras mais basilares aqui no YouTube que você não pode infringir. Por exemplo, se você faz spam aqui no YouTube, se você fica comentando e colocando link de afiliado nos vídeos dos outros, você pode tomar um strike. Se você fizer também alguma prática enganosa, você pode tomar strike, como por exemplo, recomendar como se fosse dinheiro garantido esses sites que tem por aí de apostas. Conteúdo muito violento pode dar strike, conteúdo muito sensível também pode dar strike. Cyberbullying pode dar strike, você fazer um vídeo só pra xingar outra pessoa ou outro YouTuber. Fazer recomendações de produtos regulamentados como armas pode dar strike também. Teve lá o caso do Pablo Vittar e do Gustavo Lima, por exemplo, que receberam um strike por fazerem propaganda de bebida. Então as diretrizes são aquelas regras mais básicas do YouTube que todo mundo tem que saber pra não receber esses tais de strikes. Quando a gente tá falando de diretrizes da comunidade, como é que funciona? Se você infringe alguma coisa, ah, sei lá, fiz um vídeo ali em que eu mostrei como é que instala ali um programa pirata, né? Não pode. Como é a primeira vez que você infringe alguma coisa aqui na plataforma, pode ser que você não soubesse o que você tava fazendo ali e tal, que você não conhecesse as diretrizes da forma correta. Então o YouTube, ele te dá somente um aviso na primeira vez. Se você recebeu esse aviso e você entrar ali no teu YouTube Studio, você vai ver que ele não sai, ele fica permanente no teu canal. Depois de receber esse aviso, se você infringir alguma outra diretriz da comunidade ou a mesma, daí sim começam os strikes. Aliás, se você quiser saber mais sobre as principais diretrizes da comunidade, pra que você não faça nenhuma besteira, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, porque lá eu te contei sobre isso. Basicamente, quando você recebe o primeiro strike, você não pode postar por 7 dias. Você não pode postar thumbnail, você não pode postar vídeo, você não pode fazer live. O máximo que você pode fazer é colocar algum comentário em algum chat de alguma live, né? Algum vídeo que tá ao vivo. Mas você não pode postar e mexer em quase nada. É como se o teu YouTube, ele ficasse rebloqueado ali pelos 7 dias. Depois desses 7 dias, você pode voltar a utilizar normalmente. Mas porém, depois desse tempo, o strike ainda não sai do teu canal. Pro strike ele realmente expirar e sair do teu canal, tem que passar pelo menos 90 dias. Passado esse tempo, daí o teu strike ele zera. Beleza, você se envolveu em treta, você recebeu o primeiro strike no seu canal. Daí, sei lá, você fez algum outro vídeo e você utilizou ali o discurso de ódio. Daí foi alguém ali no teu vídeo e denunciou pro YouTube. Em seguida, se isso acontecer, você vai receber um segundo strike. Quando você recebe o segundo strike, você não pode mexer mais no seu canal, ele fica bloqueado, congelado. Por duas semanas. Ou seja, 14 dias, o dobro do tempo do primeiro strike. Novamente, você não vai poder postar nada, não vai poder fazer live. O segundo strike também tem um prazo de 90 dias até ele sair do teu canal. Se passou ali uns 60 dias, você tomou o primeiro strike, você tomou um segundo. Se você recebeu o terceiro strike, o teu canal, ele simplesmente acabou. Beleza, então quando a gente tá falando de infringir diretrizes da comunidade, o processo é esse. Você recebe um aviso, primeiro strike, segundo strike e o terceiro que é o final. E dependendo daquilo que você fez, se for alguma coisa mais grave, você não recebe nem aviso e nem primeiro strike. Eles já pegam e tombam o teu canal na hora. Então cuidado, não se esquece de ver o meu videozinho lá sobre diretrizes da comunidade. Já aproveita e já se inscreve no canal também. Uma outra coisa muito importante com relação a esses strikes também, se você recebeu o strike, não fica desesperado e acaba excluindo o vídeo. Porque excluir o vídeo não vai tirar o strike do teu canal. Pelo contrário, se você excluir o vídeo, o YouTube vai se isentar, você não vai poder pedir uma contestação. Já se você recebeu o strike, o aviso e o teu vídeo tá em parque, tá normal, você não deletou, você pode contestar. E pode ser que a equipe do YouTube mude de ideia. É claro, se você tiver certo, né? Porque às vezes aqui no YouTube a galera toma strike por besteira, então é importante que você não delete o vídeo. Bom, falei que o sistema de strikes pra diretrizes da comunidade e copyright é diferente. Eu te expliquei aqui como é que funciona a sequência de strikes pra diretrizes da comunidade. Mas a gente tem os outros strikes, que são os strikes de copyright que eu te falei antes. Como é que funciona essa parte mais de copyright aqui no YouTube? O YouTube, ele utiliza um software, uma ferramenta chamada de Content ID. O que essa ferramenta faz nada mais é do que um scanner, uma comparação de algum arquivo base de referência que algum criador de conteúdo deu aqui pro YouTube, ele compara isso com o teu vídeo. Se a música aqui ou o conteúdo audiovisual tiver presente no teu vídeo, ele dá um match. Daí você recebe uma reivindicação de direitos autorais. A reivindicação de direitos autorais não é strike. É só um aviso que você tá utilizando o conteúdo de terceiros. Daí você pode perder o vídeo, você pode ter que dar monetização pra pessoa. Mas não é strike, não é cartão amarelo. Se você quer entender melhor como é que funciona o Content ID, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui porque lá eu te explico em detalhes. Mas ele é um mecanismo justamente pra te ajudar, pra que você não receba esse strike. Se o Content ID não identificar, tem um espacinho lá no YouTube Studio de cada criador de conteúdo em que você pode fazer uma solicitação de remoção. Remoção no caso do vídeo que tá infringindo direitos autorais. Dependendo do jeito que a pessoa faz essa reivindicação, se ela fizer a reivindicação imediata, a pessoa vai receber um strike. E nesse caso é um strike de copyright, não de diretrizes da comunidade. E aqui quando a gente tá falando de copyright, do sistema de avaliação dos strikes de copyright, você não recebe um aviso inicial, como é lá no caso das diretrizes da comunidade. Você recebe o strike direto. E daí depois é a mesma sistemática que eu expliquei antes. Você recebe esse primeiro strike, daí depois vem o segundo, e daí no terceiro você perde o teu canal. E pra cada strike expirar, demora 90 dias. E aliás, eu já te ajudei várias vezes com relação a direitos autorais aqui no canal, porque eu já te mostrei vários lugares na internet em que você pode achar conteúdos sem copyright. Eu já te mostrei aqui no meu canal sites específicos em que você pode achar músicas, eu já te mostrei sites específicos em que você pode achar vídeos, imagens. Mas tem um sitezinho, rapaz, que é super the best, que você pode ver nesse videozinho aqui do lado, que tem tanto músicas, quanto imagens, quanto efeitos sonoros, quanto vídeos sem direitos autorais. Inclusive tem presets ali pra você usar nas edições dos seus vídeos. Então vai lá e dá uma olhadinha que vale muito a pena.